Um vídeo divulgado pelo site americano, olha só, mostra o dono do UFC, empresário Dana White, agredindo a esposa com dois tapas na noite do ano novo. Essa agressão foi em uma festa na cidade de Cabo, em São Lucas, no México. Numa entrevista, Dana White deu a sua versão desses fatos e se desculpou pelo ocorrido, ressaltando que nada justifica essa agressão que você está vendo junto comigo. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. Cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Temporal atinge Petrópolis e deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da república pela terceira vez. Gal Costa morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. Desvelo Salta é o líder!